E o novo Polo 2022 ficou pra lá de bonito, tem quadro de instrumentos digital e faróis de LED de série, inclusive o Polo vendido na Europa estreia um novo visual e passa a ter mais equipamentos tecnológicos até mesmo nas versões mais baratas de linha. E ele ficou bastante parecido com o Golf em minha modesta opinião, e não só em aparência, o novo Volkswagen Polo com direito a equipamentos encontrados nos novos Golf, Passat e Touareg. Desde a versão de entrada, o novo Polo terá novos faróis e lanternas de LEDs com novas assinaturas visuais que incluem a barra iluminada na base da nova grade. Por dentro o painel muda um pouco, as novidades ficam por conta dos novos equipamentos como ar-condicionado automático com comandos táteis e a presença de quadro de instrumentos digital desde a versão de entrada. O hatch também passa a ter duas portas USB tipo C e carregador sem fio para smartphones à frente da alavanca de câmbio. E está para vir aí com quatro versões disponíveis. A versão Life, a versão Style, a R-Line e a GTI. É importante dizer que a Vox ainda não divulgou nenhuma imagem sobre o novo Polo GTI. Então é isso pessoal, essas são imagens aí do novo Polo 2022. Eu achei pra lá de bonito, mas eu gostaria que você comentasse a sua opinião sobre o Polo. Você gosta dele? O que você achou? Deixa aí embaixo a sua opinião que eu quero saber.